A MG, uma das mais tradicionais montadoras inglesas, contou com a ajuda de uma empresa de design para projetar um carro elétrico super futurista. O modelo é tão empolgante que ele já é conhecido como carro gamer. Vejam agora os detalhes. A inglesa Sake Design apresentou o MG Maze, um conceito de carro elétrico compacto e futurista. O veículo oferece uma temática baseada em três premissas, jogar, descobrir e aventurar. É, enfim, um carro gamer. O layout, os detalhes e o material colorido são todos impulsionados pela cultura dos jogos, conectando e construindo uma comunidade em torno de uma atividade de mobilidade. O revestimento exterior completo de policarbonato atua como uma janela para o mês e também para que os jogadores estejam à vista de todos. Além disso, há um controlador de videogame e uma tela em uma configuração que lembra mais uma suíte de jogos pessoais do que um carro convencional. O cockpit é acessado através de uma cobertura de vidro com abertura vertical. Dentro, um par de assentos de gravidade zero vai fazer com que os usuários se sintam flutuando. Por enquanto, não há previsão de produção do MG Maze, mas se um dia ele aparecer no mundo real e for parecido com esse projeto, certamente vai ser o sonho de consumo de muitos gamers. Que maluco diferente! O céu de Vitória, capital do Espírito Santo, foi iluminado por um bólido que, felizmente, foi registrado em vídeo. A imagem é super bonita, vejam só! Um bólido, um tipo de meteoro com mais força que o normal, passou por Vitória no Espírito Santo e traçou um risco que iluminou o céu. A imagem foi capturada a 1h38 da madrugada do dia 20 de setembro pela astrônoma amadora Luciana Fontes, que é ligada ao grupo Exociência Cidadã de Observação. O nome bólido é dado a meteoros com brilho excepcionalmente alto, que invariavelmente acabam iluminando a região por onde passam, com maior intensidade do que meteoros comuns. Mas a palavra pode ser usada também para qualquer corpo celeste, com capacidade de formar crateras, ou como sinônimo para as bolas de fogo. Não é a primeira vez que um corpo celeste cruza os céus capixabas. Em maio deste ano, a chuva de meteoros conhecida como Eta Aquaridas iluminou a região sudeste, sendo vista também em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a primeira vez que um corpo celeste cruza os céus capixabas.